Quando Deus se faz presente A igreja logo sente Seu espírito operando Enfermidades logo saem Diabos por terra caem Por nos ver glorificando E quem sente esta unção Abre de vez o coração E deixa Deus operar Pelos olhos da fé contempla É chegada a sua bênção Deus está nesse lugar Jesus Cristo está aqui, igreja Deixa Ele operar Cego ver Deus ressuscita Até mundo glorifica Quando Deus quer operar Jesus Cristo está aqui, igreja Deixa Ele operar Cego ver Deus ressuscita Até mundo glorifica Quando Deus quer operar Cego ver o coxo anda Surdo ouve, mudo, canta Quando Deus se faz presente Vejo o irmão testemunhando Vejo o irmão testemunhando E a Deus glorificando Emocionado, sorridente Tem anjos nesse lugar A serviço de Jeová Tenha um pouco de prudência Jesus mandou a sua unção Estenda agora as suas mãos E receba a sua bênção Jesus Cristo está aqui, igreja Cego ver o irmão testemunhando Cego ver Deus ressuscita Até mundo glorifica Quando Deus quer operar Cego ver Deus ressuscita Até mundo glorifica Quando Deus quer operar Cego ver Deus ressuscita Até mundo glorifica Quando Deus quer operar Operar